Ai, meu bom Jesus de Corp, como é que dá trabalho fazer aniversário de rapaz pequeno, mas ainda bem que eu fiz minha listinha. Ó, a Max Wheeler, botei de gelar na geladeira já. Hum, não posso esquecer de ir ali na casa da Lucrécia. Vê se ela deixou colocar o pão picante na geladeira dela, que eu tô sem espaço, não acho pra nada. Ai, gente, a mãe se atrapalhou, uma cagadinha aqui, presta atenção. Quando nós terminar de enrolar o brigadeiro, tu fica de olho no portão, tá filha? Que a irmã Neuslene vai vir trazer as lembrancinhas do aniversário da Jé, as fonequitas, os desmilingüidos. Que eu vou ter que ir lá embaixo na cidade pra comprar um Figget Spigner de presente pra Jé, que ela quer muito. Fazer o brigadeirinho pro aniversário, quem tá dando aniversário amanhã? A mãe vai ensinar vocês, tá? Tu vai te fazer uma bolinha assim, tá, Gene? Passa a mão na margarina ali, mas só um cadinho, tá? Passa na mão da Jé também, pra Jé fazer. Ô, Jé, é pouquinha margarina, tá, filha? Porque senão o brigadeiro vai ficar ceboso igual a tua avó, tá bom, nega? Ó, uma bolinha assim pequena também não vai fazer muito grande, porque eu não tô com a grande dinheiro pra dar brigadeiro pro filho dos outros, tá? E ai de ti, se eu te pegar com menos brigadeiro antes do outro, tá escutando? Tá? Sou abago, porque eu conheço bem teu jeitinho. Chega amanhã na festa, não sobra dois brigadeirinhos pra comer. Isso, vai fazendo a bolinha direitinho. Isso, lá vai essa mão. Ai de ti pegar no brigadeiro com essa mocatrinha da franga. Isso, filha, faz a bolinha. Isso, perfeitinho, tá? Ai, outra coisa que eu já vou dizer pra vocês, gurias. Eu não quero amanhã vocês correndo com o rapaz pequeno dentro de casa, tá? A garagem é que é lugar de brincar, porque tu te lembras ano passado, né, Jênice? Que tu fosse com o filho da Gleice pra dentro do meu quarto. O guri tropeçou, guri, a dele cabuca na quina do meu criado mudo. Pois ele quebrou o meu vidro de perfume importado, guri. O meu fantasy da Britney Spears, que eu ganhei da Marluz. Que a gente é pobre, a gente custa a ter um negócio, um perfume caro. E quando tem o filho dos outros, quebra. Mas é por causa de ti. Agora tu tendo que usar o vidro de charisma que teu pai me deu de dia das manhã. Aquela catinga, Deus que me perdoe. Oi? Oi, irmãzélia. A paz, querida. Fala. Oi? Não, eu tô numa correria, guri. É que amanhã é aniversário da minha mais nova. A Jéssica. Isso. Vem amanhã. Traz teu menino. É, umas quatro horas da tarde. Mas assim, irmã, é só um bolinho pra não passar batido, tá, nega? Coisinha simples mesmo, ué. É só um bolinho pra nós cantar um parabéns. Aham. Não, então eu não vou poder ir hoje. Tu só não conta comigo. Tá bom, nega? Tá. Então até amanhã, querida. Aparece, tá? Não deixa eu trazer teu menino. Tá, querida. Tchau. Tchau. Eu falei pra ti não comer antes da hora. Ai, olha ali. Ela com a mão cheia de... Ela passou a mão no chão. Sai, 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 sai. Sai. Vai, 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 embora. Sou os bichos. Ui, guri, eu não vou fazer mais merda nenhuma. Vou fazer... Falar pra tua tia trazer uma negra da fome. Vou pegar aquele cotoco de velha que tem ali que sobrou quando faltou luz da celeste. Vou tá aí em cima e cantar parabéns. Que a gente se mata pra fazer uma coisa pra essas gurias ali, nem pra colaborar, guria. Olha a catinha de pomba nessa cozinha que ela passou. Margarina tá nos cabelos dela. Ui! Ô, queridos. Enquanto eu corro aqui com as coisas pro aniversário da Jé, nosso encontro tá marcado. Tá bom? Navegantes Itajaí e Rio do Sul, vocês são os próximos. Navega. Tá vendo ali na Master Farma, na João Sacavém, pertinho da rodoviária, sabes ali? Não vá se perder, hein? Natal da DEC pra família toda. Itajaí também tá vendo em Rio do Sul também. Pra mais informações, só olhar aqui na descrição da postagem. Vão? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto